E passou pro policial que tá lá na parte de cima, né? Tá, a menina tá aqui ainda, avisa pra eles aí. Tá, a menina tá aqui. A gente acabou de bordar um veículo roubado, uma van com bastante droga e tinha dois rapazes e uma moça dentro da van e os dois estavam com bastante droga ali, a gente liberou a moça e ela falou pra gente que a biqueira é aqui perto, então vamos bem devagarzinho. Você viu lá? Tá vendo? Sem visão. No telhado? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Daqui eu tô vendo. Vou passar pra central aqui. Positivo, tô vendo. Ô central, tá na escuta? Nossa equipe tá com pessoal no visual ali, QSL, eles estão dentro de um barraco. Até o momento eu tô vendo só um QSO ali, QSL. Tá vendo mais de um? Tá, vamos na miúda, vamos na miúda, sem pressa. Positivo. Vamos na miúda, pessoal. Tamo aproximando aqui da biqueira. Tamo aguardando só a liberação da equipe. Malucão. Malucão, viu? A viatura fica em choque. Vamos bem na tranquilidade com os carros, tô vendo lá no telhado. Deixa a van, passa pro rádio, passa no rádio, não vai não. Passa no rádio. Ô central, tá na escuta? Central, tá na escuta? Seguinte, acabou de descer uma van cinza. Tá sentindo a favela na saída, tá? Saiu com bastante velocidade, viu a viatura? Pede o pessoal fechar e revistar ela aí, QSL. Bora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Vamos descer na miúda aqui, ó. Os caras tão vendendo droga. Ó, tão cara ali, já viu, já vamos descer, vamos descer, vamos descer. Ixi, já chegou assustando, boa. Fala aí, meu querido, como é que tá? Vai. Larga o cigarro e deita no chão, bora. Bora, filha, giliza, deita no chão, bora. Fica de boa, não humilde. Tô ligado, já vi também. Vai, filhão, larga o cigarro e deita no chão, bora. Giliza. Bora. Vai, larga o cigarro. Isso, deita. Não, humilde, fica de boa. Vou algemar, fica de olho, guerreiro, vou algemar ele aqui. Algemar o vagabundo? Vagabundo, irmão. Vai vendo, se liga. Vou trazer o cara pra cá. Vou sair daqui, que é perigoso. Cadê o outro? Tá de zoeira, mano. O cara sumiu. Deixa o cara aqui, fica de boa aí. Não tô vendo ninguém aqui no telhado, irmão. Isso tá muito estranho. Não sei se o cara... O que aconteceu com o outro cara que tava ali? Não sei se ele bugou aqui na terra, vamos ver. Cadê? Dá pra subir no barraco? Dá pra subir, dá pra subir. Tem um cara ali, não humilde. O cara não viu nada ainda, hein. Isso vai dar ruim, irmão. O cara tá armado, velho. O cara tá armado, velho. Um já foi. Fica atento, fica atento, fica atento. Mais gente no telhado. Não tem visual, não tem visual. Tô tomando. Tem um cara lá no telhado. A menina tá fugindo, mano. É dos caras aqui, ó. O vagabundo tá lá em cima. Falei que tinha gente no telhado. A biqueira é ali, ó. Cautela, cautela. Cautela. Carregando. Minha equipe tá na contenção lá embaixo, ó. Vamos na cautela. Vagabundo tá no telhado. Cautela, cautela. O parceiro tá ali de boa. Todo mundo mira. Não tem como ele descer na escala. Tamo mirando já. Eu tenho que pegar ele daqui. Eu não vou dar a cara de jeito nenhum. Peguei, peguei, peguei. Agora eu avanço pra cá. Será que ele caiu? Ó, tá alguém atirando no meu parceiro. Cara, tá alguém atirando no meu parceiro. Da onde, irmão? Vou avançar, vou avançar. Meu parceiro tá de boa. Tem mais um cara no... Ó, tem um caído. Vou subir, hein. Vou olhar aqui na lateral. Ó, meu parceiro tá apontando. Tem mais vagabundo. Vou tentar subir a escada. Dá cobertura. Como é que esses caras sobem aqui, irmão? Apoio com brevidade. Um suspeito resistindo o arresto. QTH. Me enrola. Boa, subi. Tô dentro, tô dentro. Tem um cara embaixo ainda. Vou na cautela, hein. Tem ninguém ali. Ó a visão dos caras. Tem um vacilão caído ali embaixo. Ó. Os caras escutando musiquinha, pá. Tô avançando, hein. Tem um cara tossindo. Eu acho que tem alguém machucado, irmão. Tem alguém boleado aqui. Tem cara... Tem cara aqui embaixo, irmão. Tá na mão? Calma que eu não tô ouvindo mais nada. Escutar barulho, ver se tem mais alguém. Ó, tem mais cara. Tô escutando, tá vendo aí? Ó, dentro do barraco. Dentro do barraco aí na minha frente, ó. Dentro do barraco. Dentro do barraco. Nossa, tô sozinho aqui em cima, irmão. Vamo de fuzil. Que eu tô sozinho aqui em cima. Não vou vacilar. Tem muita droga atrás de mim aqui, ó. Tem um vacilão caído. Tem uns caras aqui dentro do barraco aqui, ó. Tem mais, tem mais. Lá no telhado. Tem outro cara lá no telhado. Ó lá. Tô falando. Vacilão. Não sei se eu peguei. Rodei, rodei, rodei. Dá cara, dá cara. Peguei, peguei. Tem um lá atrás, ó. Lá no telhado. Como é que esse vaca agudo subiu aqui? Escada, escada. Escada. Vou tentar pegar ele por cima, mano. Olha quanta droga tem ali em cima na mesinha, galera. Se liga. Patrulhamento ostensivo da polícia de Pernambuco, hein. Já começamos com chave de ouro o episódio. Tá. Vou tentar pegar ele por aqui. Toma que dá pra não botar o pé nessa fogueira. Falei, mano? Falei? Ficar em primeira pessoa é complicado, irmão. Vou meter a lanterna na cara, vou ficar com visão, boa. Caraca, esse sagabundo do colete, mano. Eu tomo um tiro e já era. Nossa, tô sem visão, mano. A visão tá horrível daqui, irmão. Peguei, peguei. É agora. Tá nil, tá nil. Fritei, fritei. Só pra conferir. Não mexeu, morreu. Acho que tá nil, hein. Beleza, vamos lá. Vou tentar sair daqui na humilde. Vamos lá. Acho que tá nil, hein. Vou entrar no barraco, falta só olhar o barraco. Olha, cara, olha a biqueira desses caras, irmão. Os caras tem a visão da favela inteira daqui, ó. Bastante droga aqui na mesinha, ó. Os caras tavam vendendo aqui a droguinha. O vacilo ali. Não sei se tem mais ninguém no barraco. Tinha um vagabundo ali, irmão. Se eu cair aqui já era pra mim. Opa, 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 opa. Tem mais droga. Trancada a porta do barraco. São dois caras? Olha, parece que tinha mais um aqui, irmão. Tá, beleza. Vamos lá. Vamos começar a revistar os vagabundos. Deu bom pro nosso primeiro policiamento aqui, que é a equipe de Pernambuco, hein. Tá, a gente revistou o vagabundo aqui, ó. Tinha duas pedras de crack com ele, um revólver calibre 22 e 75 gramas de pó. O cara tava com cocaína. Aquilo ali, não sei o que que é. Vamos pedir pra perícia olhar. Olha aqui, ó. Bastante droga no local. Os caras estavam vigiando aqui, ó. Vou ficar com a minha... Com o meu fuzil na mão. Nunca se sabe, né. Agora, como que aquele verme subiu ali, eu não faço a mínima ideia, irmão. Aquele ali eu vou deixar pro Zorubu levar. Olha a minha bota desse mod gráfico. Se liga, que louco, irmão. Olha a minha bota. Opa, tem um vagabundo aqui, ó. Vamos revistar ele. Vamos ver o que que tinha com esse nó, é. 15 gramas de pó, um cadeado quebrado, mais 100 gramas de cocaína, mano. Os caras vendem muita droga nessa biqueira, você viu aí, ó. Quase todos estão com... Os dois que eu revistei estão com droga. A mesma... A mesma coca. Revista esse outro nóis. Vocês viram ali em cima, né. A visão privilegiada dos caras. Radinha e fogueirinha. Vamos ver o que tinha com esse vagabundo aqui. Beleza, nada demais. Vamos descer aqui, ó. Beleza, guerreiro, tá, Nil? Vambora. Vocês foram brilhantes. Minha equipe hoje brilhou, irmão. Vagabundo ali ficou vivo, a mulher correu. Aquela lá deu sorte. O pessoal do IML já chegou ali, o Rabecão, ó. Esse vagabundo aqui, a gente vai colocar na viatura e vamos levar ele. Vem cá, comédia. Casa caiu. Ele tá algemado, só não sei porque ele tá com a mão assim, tá bugado. Vamos deixar ele aqui, ó. Vou abrir a porta aqui atrás e você vai entrar aqui caladinho. Não dá um pio, viu, filho. Tá ligado que boca fechada entra mosquito, né. Então, bora. Tá aí. Seguinte. Vou esperar o pessoal do... Do IML e o pessoal do SAMU terminar o trabalho deles. Hoje foi o primeiro dia que a gente trouxe o pessoal de Pernambuco. Quero ver muito like, os mods feitos pelo Virgílio. Tanto a texturização da farda quanto a viatura. E espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Galera, muito feliz com tudo que tá acontecendo aqui no YouTube. Esse ano tá sendo um ano maravilhoso. Tá acabando o ano. Eu só tenho a agradecer a tudo que tá acontecendo. Tentando sempre trazer mod de qualidade. Um patrulhamento bem ostensivo. Eu tento ao máximo trazer a realidade da vida ideal pra dentro do game. Nem sempre é possível. Mas eu tento, beleza? Então, muito obrigado pra quem assistiu o vídeo aqui até o final. Comenta quem é de Pernambuco. Se vocês já viram essa viatura. Essa L200. Como é que ela tá? Beleza? Então, TKS a todos vocês aí. E QRX no próximo vídeo. Fechou? Todo mundo bem aí? É isso. Vocês são os melhores.